Bom dia pessoal, a gente vai continuar vendo a história que a gente começou a ver da semana passada, desde a semana passada, que é a história de Ruth. Mas a história de Ruth, ela começa com a história de Noemi, fazendo aqui uma recapitulação, fazendo aqui uma revisão. A gente viu na semana passada que Noemi, ela morava na cidade de Belém, ela com seu marido e seus dois filhos. Mas por conta de uma crise que aconteceu lá na cidade, por conta de uma seca, uma forte seca, eles decidiram viajar de Belém para uma outra cidade. Deixa eu pegar aqui o nosso... Aqui, eles viviam na cidade de Belém, mais ou menos por aqui, mas por conta de uma seca que aconteceu em Belém, eles viajaram para Moab e passaram a morar lá. E aí, lá em Moab, os dois filhos de Ruth se casaram com duas mulheres moabitas. Uma delas se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. E aí, estava tudo muito bem, estava todo mundo feliz, mas aí, depois de um tempo, acontece uma catástrofe. Os três homens da família, o marido de Noemi e os seus dois filhos, ou seja, o marido de Orfa e o marido de Ruth, todos eles morreram. E aí, Ruth e Noemi ficou desamparada e decidiu voltar para sua terra natal, que era a cidade de Belém. E aí, ela disse, chegou para suas duas noras, Orfa e Ruth, e disse, ó, estou voltando lá para Belém. Se vocês quiserem vir comigo, vocês podem vir, mas eu acho melhor que vocês fiquem aqui na cidade de Moab, porque é a terra de vocês, já tem aqui a família de vocês, eu acho que vocês vão ficar melhor, vão estar melhor aqui. E aí, Orfa disse, tudo bem, Noemi, se não tem problema, eu vou ficar aqui. Já a Ruth, não. Ruth decidiu acompanhar a Noemi e foi junto com ela de volta para Belém. E aí, quando eles voltaram para Belém, quando elas voltaram para Belém, a situação não estava nada fácil. Elas duas eram viúvas, elas não tinham nenhum homem para sustentar elas, e naquele tempo era muito difícil para as viúvas e para os órfãos sobreviver. E aí, Ruth, então, ela teve uma ideia. Noemi disse, Noemi, na verdade, teve uma ideia. A gente está vendo aqui, ó, Ruth acompanhando Noemi de volta para Belém. E aí, quando eles chegaram lá em Belém, tendo toda aquela, quando elas chegaram, né, estava tendo toda aquela dificuldade, mas Noemi teve uma ideia, que era muito comum de se fazer naquele tempo, que era o pessoal necessitado, os órfãos, as viúvas, os mendigos, eles irem para plantações, plantações de trigo, de milho, e ficar colhendo o resto que sobrava das plantações ou que caía. Se tinha um pessoal lá que ficava colhendo, e aí uma parte daquela colheita caía no chão. E o pessoal necessitado ia lá e colhia. E os chefes, os dons das plantações deixavam, porque eles sabiam da necessidade desse pessoal. E aí, Noemi disse para Ruth, olha, Ruth, vá lá para a plantação e fique colhendo os restos de trigo que caem lá no chão. E aí, Ruth aceitou, né, era a única forma que elas tinham para sobreviverem, e foi lá colher. E ela foi lá na plantação de um cara chamado Boaz, esse cara aqui. E aí, Boaz, quando viu aquilo ali, ele soube que era uma estrangeira, e ele se compadeceu dela. E foi assim que a gente terminou a história na semana passada, que a gente vai continuar a partir de agora. Boaz, vendo Ruth lá, ele se compadeceu dela, ele teve muita pena dela, e chegou lá para Ruth e disse, Ruth, eu não quero que você vá colher... Colher? Eu não quero que você vá colher de mais nenhuma outra plantação. Eu vou deixar que você colhe aqui na minha plantação. E, além disso, ele chegou para todos os seus empregados e disse, olha, eu não quero que nenhum deles, nenhum de vocês, né, ele falando para os empregados, nenhum de vocês impeçam Ruth de colher nada. Eu quero que vocês, inclusive, vez ou outra, até deixem cair um pouquinho da colheita para ela pegar. E se eu souber que algum de vocês estava lá aborrecendo ela, vocês vão sair comigo. E aí ele fez tudo isso para proteger Ruth, e Ruth ficou muito agradecida, porque ela era uma estrangeira, e naquele tempo, os estrangeiros não eram muito comuns na nação de Israel, além do fato de que ela não era qualquer uma estrangeira, ela era uma estrangeira de Moab, que era uma nação inimiga de Israel. Ainda assim, Boaz foi muito gentil com ela. E aí, quando ela voltou para casa e veio com toda aquela plantação, com toda aquela comida, e mostrou para a Noemi, a sua sogra, ela ficou muito feliz e ficou, rapaz, quem foi que fez tudo isso? Quem foi esse que deixou, que foi tão maldoso com você? E ela disse que era Boaz. E aí acontece que Boaz, ele era, na verdade, um parente do esposo de Noemi. Lembra o marido de Noemi que morreu? Ele era parente de Boaz. Boaz era parente dele. E aí talvez foi por conta disso que Boaz tenha se compadecido tanto de Ruth. E aí Noemi disse para Ruth, olha Ruth, a melhor coisa, você está vendo que esse Boaz é um homem gentil, ele teve muito cuidado com você, então seria muito bom se vocês se casassem. E aí foi a ideia que Noemi disse, que Noemi disse para Ruth, olha, quando você vê Boaz, você tenta mostrar para ele que você está interessado nele para que ele possa se casar com você. E foi assim que aconteceu. Toda vez que Boaz aparecia lá, Ruth mostrava lá que estava interessado nele, e aí eles terminaram se casando. E tiveram um filho, olha só, tiveram um filho depois, um filhinho, um menino, e esse menino teve um outro filho, e esse outro filho teve um outro filho. Enfim, resumindo, esse filho de Ruth e de Boaz, ele foi avô de ninguém mais, ninguém menos do que o rei Davi. Ele foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. E aí a gente vai ver, a gente sabe a história, que depois o rei Davi foi um homem muito importante para a história de Israel, então a gente viu a importância que Ruth teve para a história de Israel. Mas o que a gente aprende nessa história? Nessa história, Boaz foi o resgatador, foi o libertador, foi o salvador de Ruth. Foi graças a ele que Ruth conseguiu sobreviver, conseguiu suprir as necessidades dela e da sua sogra de Noemi. foi graças a ela, foi graças a ele que Ruth passou a fazer parte do povo de Israel e passou a adorar a Deus. Então, Boaz foi importantíssimo para a história de Ruth. Ele foi o salvador de Ruth. E isso é ser papo todo de um salvador, de um libertador, isso não lembra ninguém, não? Claro que sim. Isso lembra Jesus. Da mesma forma que Boaz fez tudo aquilo com Ruth e Noemi e terminou salvando a vida delas, Jesus foi o nosso salvador, foi o nosso libertador. E é isso que a gente aprende com essa história. Muitas das histórias do Antigo Testamento, pessoal, apontam para Jesus. Então, da mesma forma que Moisés foi libertador, libertou o povo do povo, o povo do povo, libertou o povo da terra do Egito, trouxe-se para a terra de Canaã. Jesus nos liberta do domínio do reino do pecado e nos leva para Jerusalém celestial, para o céu. Josué, que foi o líder do povo na conquista da terra prometida. Da mesma forma, Jesus nos lidera na conquista da nossa terra prometida, que é o céu. E aí, agora, também, Boaz, que foi o libertador, que foi o resgatador de Ruth e de Noemi, aponta também para Jesus. Bom, pessoal, vamos orar para a gente acabar a aula de hoje. Obrigado, Senhor, por essa história. Obrigado por Jesus, que foi o nosso libertador, o nosso salvador. Te peço que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração e nos faça sempre lembrar do Teu cuidado, do Teu amor, que Tu demonstrasse para as Tuas servas junto em Noemi e também demonstra sempre conosco. Nos abençoa, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Continuem estudando a revista, continuem decorando os versículos, fazendo atividades. É isso aí. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto